Os Donos da Bola, oferecimento Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. KTO.com, onde a diversão acontece. E Rede Mac, construção, reforma e decoração. Boa tarde amigos, Donos da Bola RS, desta quinta-feira no ar. TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul e Rádio Bandeirantes FM 94.9. Agradecendo ao prestígio de quem nos acompanha pelas ruas da capital, do interior do estado ou no aplicativo da Rádio Bandeirantes. E é claro também, a nossa live do YouTube. Em seguida eu chamo a nossa enquete interativa, já está lá na live, a comunidades. Antes, o Lucas Dias nos atualiza do fechamento da janela de transferências. Quem contratou e para qual exposição, Lucas? Boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a janela de transferências fechou ontem. A única possibilidade que existe para a dupla Grenal hoje é contratar jogadores que estejam sem vínculo com seus clubes. E isso teria mais um mês e duas semanas, até o dia 15 de setembro. Mas a janela ontem fechou oficialmente para chegadas no Brasil. A gente vai acompanhar agora o número de contratações e quem a dupla Grenal contratou nesta janela. O Grêmio contratou seis jogadores, Meneghete. O goleiro Kaique, que vem do Ipiranga. O Lucas Bezosi, que vem do Lanús. O Iturbi, que estava livre no mercado. O atacante João Pedro, que é naturalizado italiano, veio do Fenerbahçe. O Meia Luan, que rescindiu com o Corinthians para fechar com o Grêmio. E o zagueiro Rodrigo Eli, que veio do Almeria, da Espanha. Enquanto isso, o Internacional se reforçou em três posições. O Inter trouxe o goleiro Sérgio Rochedo Nacional, o volante Bruno Henrique, que já tinha rescindido o seu contrato no mundo árabe com o Al-Itirad. E o Ener Valencia, que já estava negociado, tinha assinado um pré-contrato com o Inter quando esteve no Fenerbahçe lá no mês de fevereiro, mas chegou nessa atual janela de transferências. Meu caro JB, quem contratou o melhor nesta janela? O Grêmio ou o Inter? Olha, Meneghete, eu não gostei de nenhuma das duas janelas. E se eu for aqui analisar, eu vou dizer que nós vamos analisar, infelizmente, por baixo, todas as duas contratações. E eu te explico. Primeiro, o Internacional contratou grandes nomes, Ener Valencia, Charles Arangues, a gente pode colocar nessa leva o Bruno Henrique, o Rocher seguramente está, isso é verdade. Mas eu fiquei muito decepcionado porque o Inter contratou muitos jogadores que, pô, tem um que é o caso clássico, o Baralhas veio e já foi. Ou o Jean Dias, ou outros jogadores que apenas incharam a folha e que não se apresentaram soluções. E isso me deixa bastante incomodado na análise do Inter. E mais do que isso, alguns jogadores também não podiam entrar em campo. Porque se a gente vê o Arangues está pifando aos 45 do primeiro tempo, e aí não rede no segundo, o próprio Bruno Henrique não pôde entrar na bomboneira porque não está pronto, só que, pô, você contratou e não pode botar o cara na bomboneira, no Monumental de Luiz, não tem o que fazer. Então, para mim, é um erro ali. E no Grêmio, tem um ponto que, para mim, é fundamental do Grêmio. Não tem o reserva do Soares. O João Pedro não é centroavante. Ele pode jogar de falso 9, ele jogava no Fenerbahçe, ele era reserva do Batshuay e do Enervalense. Ele sempre entrou no time como alternativa ali, mas eram dois atacantes, não era um cabisanove. O Grêmio precisava de um cabisanove e não trouxe. Isso pesa muito, mas assim, é uma âncora na janela do Grêmio. Eu vou discordar de ti e, na minha opinião, tão claro quanto dizer que o Grêmio foi muito melhor na remontagem do seu time em dezembro e janeiro, nas contratações que fez. E aí, é claro que eu estou calcado, na minha opinião, especialmente no nome de Luiz Soares. Mas o Grêmio foi muito melhor. Também com o PP, apostando no Carbaixo, que eu acho que não deu uma grande resposta, mas é uma boa contratação. O Cristaldo, esse está um pouco mais demorado. O Grêmio foi muito melhor lá. Então, óbvio, é dizer que agora o Inter foi melhor. O Inter contratou dois titulares configurados e em duas posições terminais. O goleiro e o centroavante. Então, na minha opinião, o Inter contratou melhor. Fabiano Baldassi, quero te ouvir. Não? Estamos sem áudio. Estamos sem áudio do Baldassinho. Só tem um problema, Meneghete. Time se faz no começo do ano. Sabe qual é o grande problema? O fato do Grêmio ter feito, no começo do ano, os movimentos para a montagem de um time de futebol mostra que, no todo, o Grêmio foi melhor. Meu querido Meneghete, a esta altura, no meio da temporada, os grandes times que vão brigar por títulos estão contratando a cereja do bolo. O Inter, no meio do ano, está contratando a farinha para fazer o bolo. Esse é o erro. Como aconteceu no ano passado. Quando o Pedro Henrique, o Vanderson, os caras, vieram no meio do ano com o Mano Menezes para montar um time que foi funcionar em outubro. Se funcionar o time do Inter em outubro, com o grande Arangues, com o grande Ener Valencia e com o grande Bruno Henrique, não vai ter mais nada para disputar. O Inter, de novo, fez alguns movimentos interessantes tarde demais. Eu passei a virada do ano gritando que nem um maluco. Eu quero o 5, eu quero o 8, eu quero o 9. Está aí o 8 e o 9, o Arangues e o Valencia. Mas não terá sido tarde demais? Daniel Oliveira. É, essa colocação do Baldassio, ela diz muito em cima até do que tu falou, Meneghete. Que o Internacional só foi melhor nessa janela porque não foi bem na janela anterior. Está bem. Mas, analisando friamente a pergunta nesta janela, o Inter foi muito melhor. Embora o Grêmio tenha feito uma contratação que o JB acha que não pode jogar como centroavante, eu acredito que possa. Não, poder jogar até tu pode jogar. Substituto como o Soares, porque ele tem uma característica diferente, é um jogador que busca mais o jogo, se movimenta mais. Eu gostei dessa contratação, mas o Inter na janela foi muito melhor. Tá, mas Daniel, só para esclarecer, poder jogar, eu e tu podemos botar de 9. Não, eu não posso, tu não pode. Não, não, pode botar de 9. É óbvio que eu estou brincando aqui. Mas é que o jeito que tu fala parece que é botar o Jeromel de ponteiro direito. Não, 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 tudo bem, Meneghete, mas assim, eu esperava um reserva. Esperava centroavante, centroavante. O Grêmio dizia assim sempre, ó, precisamos de uma reserva para o Soares. Precisamos de uma reserva para o Soares. Outro ator, João Pedro, pode jogar ali, pode jogar alto. Tá bom, posso estar errado, posso morder a língua. Isso para mim pesa bastante contra a janela do Grêmio. Agora, se a gente olhar o seguinte, o Grêmio foi criativo, trouxe muitas apostas. O Iturbi era um cara que eu não traria, mas tem Iturbi, tem o Lucas Bessoas, que é um cara de base da Argentina, que tu não pagou um caminhão de dinheiro por ele. O Rodrigo, ele fala maravilhas, aí o Grêmio paga um milhão e meio de euros para comprar, então assim, é um bom zagueiro. Isso tudo... Trouxe, trouxe novidades. Isso tudo está linkado ao ano passado. Por quê? Porque o Internacional terminou com uma perspectiva de ano muito melhor que o Grêmio. O Grêmio remontou o time para poder começar o ano. O Inter tinha que fazer algumas contratações pontuais mesmo que tivesse errado. Tu estás muito silencioso, Ribeiro Neto, eu quero te ouvir, por favor. Não, porque eu sou o cara disciplinado. Hoje, eu estou disciplinado hoje. Eu aguardo o meu comandante me acionar. E não tem problema, eu fico aprendendo com vocês aqui, não há dúvida. Que ironia, hein? Entendeu? Assim, a pergunta é meio... Ela não é complexa como ficou parecendo aqui no debate. Ela é simples. Ela é meio simples. Não, tu está me chamando de enrolão. Não, não é. É que vocês colocaram várias valências. Não tem várias valências. É, eu coloquei o Zinho Emel. É, eu sei o quê. A pergunta é simples. De quem foi a melhor janela? Ponto. Entendeu? De quem foi? Ela é óbvia. Não, não, não. De quem foi? Fala e nós vamos para o próximo assunto. Vamos ver. Eu vou ser coelhado. Eu gosto até dessa objetividade do Ribeiro. É, é. A pergunta é simples, Ribeiro. Quem foi? Só fala Grêmio ou Inter. Só fala Grêmio ou Inter. Só fala assim. Se é simples, tem que ser uma resposta. Só fala Grêmio ou Inter. Responde. Eu acho que tu tem que voltar. Não, não, responde. Tu vai entender. Quando eu falar, tu vai entender. Vai aprender um pouquinho e vai entender. Mas que arrogância. Que arrogância. Aprendi contigo. Se é eu que falo uma frase dessas. Esse programa puxa a vida, hein, cara? Olha só. Então, esquece a legenda e foca em mim. Cada coisa e foca em mim. É óbvio que o Inter fez a melhor janela. E por uma razão, muito simples. Dê um abraço. Acabou, não precisa mais falar nada. É um debate simplista. Mas não transforma em complexo a pergunta. Comandante, há um processo indisciplinar aqui no programa, né? Ah, faz tempo? Tá, vamos lá, Ribeiro. Vai, opina. O Inter fez a melhor janela porque o Inter comprou jogadores por time titular. E o Grêmio não. Ponto, isso acaba o assunto. O Grêmio só contratou reservas. Alguns reservas. Alguns reservas, aposta. E o Inter contratou titulares. Sim, mas tu queriam um titular pro Soares? Ah, mas daqui dois meses os do Inter não deram certo, os do Grêmio... Aí é bom debate. Aí nós vamos fazer uma outra enquete. Ó, qual é o resultado da janela? Aí é bom debate. É legal quando o colega presta atenção no que a gente fala. É isso aí. Baldasso, fala, Baldasso. Tá escrito. Acho que é um processo indisciplinado. É complexo, Ribeiro. É complexo, Ribeiro. O Grêmio pode ter contratado só reservas porque ele não precisava contratar titulares. Pode ser isso. Né? Aí que dá um erro. Deixa o Baldasso falar, cara. Quantos titulares o Grêmio precisava contratar? Quando eu tô falando do Inter, a vinda do Arangues era um buraco no time do Internacional. A vinda do Valencia era um buraco no time do Internacional. O que que eu vou dizer do Grêmio? Quem que o Grêmio precisava contratar de titular? Eu vou te dizer então, meu caro Baldasso. Ele precisa contratar um extrema titular. Ele precisa contratar um meia titular. E ele precisa contratar um zagueiro titular. Então assim, ó. É básico. Básico. Três titulares. Não é assim esse Cerca Lourenço aí. Três titulares. Tá? E só quem não está preocupado com o Grêmio, entendeu? Acha que o time do Grêmio tá pronto. Vocês não tão vendo? Quais são as posições que tu quer contratar pro Grêmio? O extrema, o meia e o zagueiro. Eu não discordo de ti. Eu não acho que a tua testa tá errada. Obrigado. Não acho. Eu acho que o Grêmio precisaria contratar um jogador pra... Só agregaria aí um reserva pro Soares. Que na minha opinião é essa. Mas aí seria o reserva? Não, não. O reserva pro Soares que o Grêmio trouxe. O João Pedro. Que eu acho que é um bom reserva, inclusive. Tá bem aí. Que aliás poderá ser titular do Grêmio, tá? De reservas o Grêmio tá bem. Como assim? De reservas ele tá bem. Daqui a pouco. Ô, Valdasso, o teu WhatsApp tá dando barulhinho aí, meu Valdasso. Tá entrando no ar aí. Daqui a pouco o João Pedro pode jogar. O Soares e o João Pedro. Caramba. Ô, Beleguete. Ah, dois atacantes. Beleguete. Mas aí é diferente. Beleguete. Aí é dele. Lá no Fenerbahçe, ele jogava com dois atacantes. Aí nós entramos na vírgula. Se o Luan der certo, chegar focado... Ele vai virar titular. Aí tá resolvido o problema. Não acha que se ele der certo, ele vira titular. Mas esse é o tipo de contratação que o Grêmio fez. Não adianta tu vir com esses Pirates aí, entendeu? Esses o quê? Pirates. Pirates, tá? Isso aí não interessa. É óbvio que o Luan é uma aposta, é um pensamento mágico. Eu tô torcendo pra dar certo. A torcida do Grêmio tá torcendo pra dar certo. Mas nós temos que falar hoje, hoje, agora, meio dia, quase meio dia e 15. Ribeirinho, é que assim, pra mim tem uma grande avaliação. E por isso que eu não... Se vocês prestarem atenção, eu acho que os dois não foram o que eu esperava na janela. Porém, dito isto, tem um grande porém na vida do Grêmio. Tá falando nessa janela. Não, nessa janela. Tem um grande porém na história do Grêmio. É que é muito fácil o Ribeiro vir aqui e achar que precisa de o quê? Qual é? Ponta? Três titulares. Três titulares. É muito fácil falar agora. Se você perguntar pro Renato... Não, eu também acho, Ribeiro. Acho que tu tem que... Eu acho que tu tem que comprar um Porsche, uma Lamborghini e uma BMW. Olha, então aí tu tá entrando em outro debate. Eu acho que tu tem que fazer isso. Aí tu tá entrando em outro debate. Aí tu vai me dizer assim, mas JB, eu não tenho como fazer isso. Não, o Ribeiro tem. É que é tão que o Ribeiro tem. Se alguém tem aqui, eu ribeiro. Mas essa crítica tu tem que fazer pro Inter também. Não, não, não. Tem que mudar a esquerda. Aqui é se tá errada. É mesmo? É. Ela tem que colocar lá uma... Criticando a produção do dono. Não, não é isso. É porque o JB tá falando uma outra coisa. Nós estamos comentando banana e ele tá falando laranja. Sim. Tá? Mas é que tu falaste. Tô lá. Paulinho, ó. Tinha que botar assim, antes da pergunta, assim, ó. E de acordo com a atual situação financeira da dupla Gredal. Não, não tem nada a ver. Aí faz a pergunta. Sim. Eu estou. Se for colocado isso, se for colocado isso, o Gredal tá fazendo milagre. Mas o Gredal tem dinheiro. Primeiro. Primeiro. Como assim, o Internacional também contratou valer. O Gredal deu ninguém. Tu acabas de autodestruir o teu recado. Porque tu pediu três titulares e tu acabas de dizer que não tem como dinheiro pra contratar titulares. Ou seja, tu, em 20 segundos, detonou a própria tese que tu fez. Quantos jogadores do Gredal contratou? O Gredal está criando uma outra situação no programa. Ele já não briga com a gente, ele briga com ele. Quantos jogadores do Gredal contratou o Gredal? Quantos? Acho que seis. Cinco? Seis. Seis, tá. Me traz um. Luan, Iturbi, Besosi, João Pedro, Rodrigo Eli e Kaique. Um. Essa é a minha tese. A Punt está sendo preconceituosa com algumas contratações. Esta é a minha tese, rigorosamente a minha tese para o Esporte Clube Internacional. Ah, mas o Internacional não tem dinheiro. O Internacional tinha uma folha no ano passado que era de nove, dez milhões de reais, não chegava a isso. Segundo declarações do presidente Alessandro Barcelos, então vou usar a informação oficial aqui do clube. Não se trata de... O que está no balanço é uma outra coisa que a gente já cansou de explicar aqui pra galera que é todo o custo do futebol. Pô, tudo bem, tem até voo fretado naquele custo, mas beleza. Vamos lá. A folha baixou pra, em dezembro, dez. Aí tu vai... Dez não, seis. Aí tu vai dizer, mas como? Cara, saíram doze, treze jogadores, Tyson, Edenilson, um monte de jogadores saiu. Bom, o Inter teve a chance, vai lá e contrata três. Uma três assim. Tu acha que o Inter reduziu significativamente a sua folha? Mas vai lá, não. Agora aumentou. Agora a folha tem doze. A folha do Inter agora tem doze. Só que assim, ó, o que eu quero te dizer é o seguinte, ô Daniel. O Inter ao invés de contratar três, vai lá e contrata vários miudinhos, cara. Não, isso eu concordo contigo. Queria ouvir o Baldasso sobre isso aí que o JB está falando, sobre o fato do Internacional segundo o JB está tratando aqui, não contratar grandes nomes. Eu descorto, tá? Eu não concordo. Não, até contratou, mas... Eu acho que o Ener e o Rocher são grandes nomes. E não... E contratar mais o Nildinho, Baldasso. Quero te ouvir sobre isso. Não, os grandes nomes, Ener, Rocher e Valência não são grandes. O Ener, o Rocher e o Aranjo são gigantes. São absolutamente maravilhosos. Mas vieram tarde. Eu não sei se vai dar tempo. Gurizada, vamos recuperar aqui porque é importante não perder a contextualização. O Inter termina o ano passado com todos nós dizendo o seguinte, olha, foi bem no brasileiro. Falta contratar aí um centroavante no lugar do alemão, o substituto do Gabriel e um bom camisa 8 e tá feito. Tem um bom grupo, tem o Tyson e o Edenilson no banco e tal. É só ajustar isso aí. Aí o Inter manda embora Tyson e o Edenilson em mais 12, desmonta o grupo e no time titular não contrata o 5, não contrata o 8 e não contrata o 9. E não contrata a meia para ser reserva do Alan Patrick, que não contratou até hoje. Aí o Mano Menezes dá uma entrevista na segunda quinzena de janeiro, a primeira coletiva dele no ano, dizendo o seguinte, não, 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 a direção não está atrasada. Eu concordo com eles. Nós estávamos cobrando em janeiro o atraso da direção. Eu concordo com eles porque as contratações que vierem, elas serão cirúrgicas para resolver o problema no time. Veio Baralhas, Gabriel Barros, Rômulo, Campanharo e Jean Dias. Então assim, foi um desastre. Desmontaram o grupo do Internacional. O que precisava de ajustes desmoronou como um todo. Aí o Inter agora no meio do ano trouxe o grande Arandes, o grande Valência e o grande Rocher. Dará tempo para alguma coisa? No ano passado foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Dá para colocar o Luiz Adriano nessa conta do Baldasso aí também, né? Não agregou, né? Dá. Não agregou. E tem o Bruno Henrique que eu acho que vai dar uma resposta boa. Não, não, não. É que o Bruno Henrique, a gente está falando dos toques. O Bruno Henrique na linha do Arandes e tal. Sim, sim, dos grandes reforços. Eu até não sei se... Por preço ele é grande reforço. O preço de... O pacote Bruno Henrique é 750 mil. Então por preço ele está nos tops. É, eu acho que vale. Mas eu estou dizendo o seguinte. O Luiz Adriano foi um cara que veio por um salário baixo, 250 mil. Alguma produtividade ali, mas nada absurdo. Mas é isso que eu quero colocar para vocês. Acho que ele entra nesses caras que não estão dando resposta. Tipo Campanharo, Jean Dias, Baralhas e tal. Concordo com o time integral. Pô, nós estamos falando de sete reforços que não estão dando conta do resultado. E ó, talvez até o Nico Hernandes entre nessa. Eu quero ver mais. É bom, eu quero ver mais. Quero ver mais. Olha só, daqui a pouco eu vou falar de uma iniciativa que o Grêmio fez hoje pela manhã. E tem um resumo de informações aqui. Mas antes o Lucas nos traz a proposta que o Internacional recebeu. Na verdade não é nem o Inter, eu acho, né? Pelo goleiro John. Diga lá, Lucas. É uma situação semelhante, Meneghete. Você vai lembrar da proposta árabe pelo Vina recentemente. O Vina estava emprestado pelo Ceará ao Grêmio. E é mais ou menos uma situação parecida. Nas últimas horas, o Real Valladolid, clube do Ronaldo. Ronaldo é dono do Real Valladolid. Caiu recentemente da primeira para a segunda divisão lá na Espanha. E eles fizeram uma oferta pelo goleiro do Internacional, John. É importante destacar, o John está emprestado ao Inter com uma opção de compra beirando sete milhões de reais até dezembro. O Inter, quando trouxe o John por empréstimo, ainda comprou uma porcentagem dele. 15% por 1 milhão e 400 mil reais. O detalhe é, o Inter pode ganhar pela sua porcentagem e também uma taxa de vitrine. A intenção do goleiro é deixar o Beirahil neste momento. Por quê? Ele acredita que merece mais oportunidades. Estava jogando muito bem, o Rocher chegou e virou titular. Então, a ideia do goleiro é deixar o Internacional. E é legítimo o sentimento dele. Agora, quando ele foi contratado pelo Inter, não está no contrato que ele vai ser titular. Chegou um melhor que ele, que está jogando. Mas é legítimo e tem que haver uma negociação aí. Ou o contrato vai ser cumprido. O John tem um contrato, o outro entrou, está dando conta do recado. O treinador é que escala, né? Nenhum jogador é contratado, tem uma cláusula. Ah, não, vai ser titular. Mas é legítimo que ele queira mais oportunidades. Olha só, eu quero fazer um resumo para vocês do que foi falado hoje num projeto legal, uma iniciativa elogiável do Grêmio, intitulada Café com Informação. Esta é a primeira edição. O que é o Café com Informação? É o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, com integrantes do Conselho de Administração. O presidente do Conselho de Liberativo, o conselheiro Alexandre Bugim, estava lá também. O vice-futebol, Antônio Brum, e integrantes das mais variadas áreas da comunicação do Grêmio. E aí o presidente fala um pouco desse primeiro semestre, que já tem aí quase oito meses de gestão, porque ele assumiu na metade de novembro do ano passado. E ali é questionado de maneira absolutamente informal por esses 10, 12 jornalistas que lá estiveram. E eu tive a oportunidade de ser um dos convidados. Bom, o presidente começou falando sobre um crescimento da receita do Grêmio neste primeiro semestre, 13% acima do orçado. Falou da redução na folha salarial do grupo de jogadores, de 20% em relação ao ano passado. E aí eu perguntei se estava dentro do orçamento. Não está. O presidente não foi preciso, mas falou que está acima cerca de 15%. Portanto, o Grêmio tem ainda que reduzir a sua folha. Abre aspas para uma manifestação do presidente Guerra. A condição financeira é preocupante. Precisamos do ingresso de uma receita grande, extraordinária. A gente sabe que isso é venda de jogadores. Destacou o quadro social. O Grêmio chegou a 113 mil sócios, o que significa uma receita mensal de 7 milhões e 400 mil reais. Agora, receita do mês de junho, com esse quadro social. O Grêmio hoje é, no futebol brasileiro, o segundo clube com um quadro social maior. Perde apenas para o Palmeiras. É que o Palmeiras tem uma modalidade lá que envolve uma promoção, que é 10 reais. Fica sócio durante seis meses, tem 160 mil sócios. O Grêmio chega à marca de 113. Aliás, é um recorde. O maior número do Grêmio foi em 2017, 92 mil sócios. Aí eu perguntei para o Bruno. O Bruno começou a falar, Antônio Bruno. Aliás, o Bruno chegou lá e fez uma brincadeira comigo. A gente não se conhecia pessoalmente. Ele falou assim, O Bruno apresentou lá a janela de transferência, que o Grêmio contratou, e eu perguntei para ele. Aliás, é uma pauta do Ribeiro Neto, eu acho essa. Eu acho que eu te contentei. O Bruno, o Grêmio qualificou o seu time ou completou o grupo? E ele falou que acha que as duas áreas foram atingidas. E aí ele falou o seguinte, o que a gente mais ouviu de crítica, quando o Grêmio teve algumas atuações que não foram tão boas, ele usou o termo que o Soares estava desassistido. E aí ele citou que o Grêmio contratou mais jogadores do meio para frente, como o Luan, o Iturbi, o Bessos e o próprio João Pedro, acha que o Soares vai ganhar alternativas de parceiros. E aí é claro que eu tive que provocar o assunto Luiz Soares. Estava ali, estava tudo muito bem. Eu falava, está tudo muito bem, estamos com café. Agora, se a gente não perguntar para vocês da maior contratação da história do clube, o que efetivamente está acontecendo, e a minha pergunta foi assim para o Bruno e para o presidente de guerra. Bruno, quando tu falasse naquele sábado sobre a saída do Soares ao final da temporada, a interrupção do contrato, tu dissesse que as duas partes abriram mão para que chegassem a um acordo. E essa é a premissa de qualquer acordo, né? É as duas partes abrir mão. E o Soares abriu mão do quê? E a explicação que eu ouvi tanto dele quanto do presidente de guerra é de que o Soares abriu mão de fazer realizar agora o tratamento para o joelho. Que ele precisaria parar no mínimo dois meses. E que isso foi postergado. Eu até brinquei. Pô, presidente. Então o Soares olhou para o joelho e disse assim, ô, dorzinha no joelho, dá uma segurada aí. Vamos parar agora de doer. Não, não é isso, Meneghete. Mas é que com os recursos da medicação, com o tratamento que a gente está fazendo, preventivo e tal, ele vai conseguir jogar até o final do ano. Eles disseram que ele abriu mão. Hã? Eles disseram isso, abriu mão. Abriu mão disso. Então tem uma incoerência aí. Tem uma incoerência aí. Porque na entrevista coletiva do Soares, o Soares disse, ah, o clube queria que eu parasse dois, três meses e eu disse que eu não ia parar. O Soares disse que o clube queria que ele parasse. E o clube agora está dizendo que ele abriu mão. Ele já tinha meio que tangenciado esse assunto na entrevista coletiva. Eu tenho uma manchete depois para dar sobre essa questão do Soares. Tá, já te passo. E aí o assunto do Soares, é claro, que tomou conta da pauta, né? Foi o assunto predominante. E o presidente fez a seguinte frase. Tem certas coisas que a gente não pode dizer. Fecha aspas. E a gente sabe que os dirigentes usam dessa premissa, dessa prerrogativa. E não é tudo que o dirigente... Eu entendo, não é tudo que ele pode dizer. Mas, ou seja, não está tudo ainda completamente esclarecido. E o presidente usou uma expressão, não sei se os colegas pescaram isso, muito interessante. Ele falou assim, a gente não podia abrir mão do Soares agora. A gente está disputando o Campeonato Brasileiro na parte de cima. Não falou exatamente com essas palavras. Mas a expressão eu vou usar literal. A gente está numa semifinal de Copa do Brasil, não poderemos abrir mão dele agora. Quem sabe a gente não consegue fazer um maracanaço. Foi, eu achei muito curiosa a expressão. Então eu quero só elogiar. Quero a iniciativa do Grêmio. Acho muito legal. Acho que foi... Me senti muito confortável lá. Muito bem recebido pelo corpo diretivo do clube. E ali a gente pôde trocar essas informações. E é o resumo que eu faço para vocês aqui. Eu só queria pegar uma questão dessa, que envolve o Luiz Cito Soares, que eu sou... Eu até falei hoje, numa atualidade de primeira edição, depois do comentário do Meneghete, que é o seguinte, eu sou da época que, se tem determinadas coisas que tu não pode falar, tu não diz nem que tu não pode falar. Por quê? Porque tu sinaliza que há alguma coisa a acontecer. Não, tudo bem. Daniel, tu tem Twitter. Mas só que é o seguinte, tu sinaliza isso. Eu estou meio ausente lá, porque eu andei me incomodando. As pessoas agora na rede social estão assim, desculpa, Daniel. Acontece um fato. As pessoas repostam o fato e dizem assim, não vou falar nada, mas saibam que eu tenho uma opinião sobre o assunto. E não dá opinião. Agora, a internet, ele é tão maluca. E eu faço parte da internet, tenho a atitude seu três locados, que as pessoas... Dizem que tem opinião, mas diz qual é a opinião. Não, não vou dar. Saibam que eu tenho... Eu acho isso muito maluco. Saibam que eu tenho uma opinião sobre o assunto. Por que eu estou dizendo isso? E aí, que bom, todo mundo tem... É impossível não pensar. Embora pareça que não é. A minha saída do Twitter... A única coisa que é impossível é não pensar. A minha saída do Twitter foi que o cara perguntou o seguinte, por que tu está falando isso? Eu digo, porque o Twitter é meu e eu posto o que eu não quiser. Mas se tu acha que eu não tenho que postar, eu não posto mais. Aí larguei de volta. Ah, então ele conseguiu o objetivo dele. O que eu queria falar sobre isso é o seguinte, esse assunto foi desgastante, cara. Foi chato, foi cansativo. Aí quando a coisa acalma, acalma. Pô, está tudo certo, coletivo, o Suárez está lá. Tá, cara, tu não pode alertar os gansos, cara. Ainda mais que sabendo a reportagem que a gente tem, os caras vão tentar saber o que é, cara. Até essa conversa informal, eu achei que foi tão saudável que o presidente perguntou. Aí começou a imprensa, os jornalistas começaram a colocar. Ninguém estava gravando ali, mas é uma conversa com jornalistas. É óbvio que aquilo ali foi feito para que a gente levasse ao ar versões do Grêmio e notícias do Grêmio. E eu acho que a iniciativa é interessante, inteligente e oportuna. E aí o presidente perguntou, mas por quê? Aí começamos a fazer vários questionamentos. Vocês acham que a gente encaminhou mal o assunto Soares? Aí alguns funcionaram, daí eu... Ah, eles perguntaram? Eles perguntaram. Eu falei, presidente, eu vou lhe dizer aqui, já que nós estamos aqui, eu vou lhe dizer, sim, o Grêmio encaminhou mal. O Grêmio encaminhou mal, ainda que o senhor tenha... Aí eu dei um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Aí você falou do Calef, das manifestações, manifestações deslocadas, às vezes um pouco mais destemperadas, do vídeo de futebol. A gente achou isso? Não, não, nós. Ah, você está. Ele falou, ele perguntou e nós colocamos. Não, é para deixar claro. E aí, vou dizer, vou dar um exemplo. Pra gente, como o Grêmio encaminhou mal, os colegas já falaram de outros aspectos. A demora, você falou da demora do Grêmio, ele explicou e tal. E eu falei o seguinte, presidente, o senhor foi traído num evento, o senhor fez uma manifestação sobre o Soares, sobre o tratamento, sobre o prótese e tal. E não foi legal. Aquele é uma gravação que não é ética, na minha compreensão. Mas sabe o que o Grêmio disse na sua manifestação e na manifestação foi tirada de contexto. Daí eu ponderei. Tirada de contexto é assim, presidente. Se o senhor estivesse falando do joelho da sua tia e aquilo ali fosse pro ar como se fosse o joelho do Soares, isso é tirado de contexto. Daí o presidente argumentou. Não, mas é que não botaram toda a frase. Eu falei, mas presidente, quando o senhor dá uma entrevista para a emissora de rádio e televisão, a gente faz o que a gente chama de recorte, uma edição. Ele fala três minutos e a gente aqui veicula um minuto. Então tudo tem essa... Aí o presidente falou, eu também acho que isso às vezes pode tirar do contexto. Realmente pode, mas ali no caso ele estava falando do joelho do Soares. Pode. Não, assim, poder, poder, pode. Mas nesse caso específico, não é um negócio grotesco porque claramente... Tanto que eu até brinquei, as pessoas disseram, não, está completamente fora de contexto. E aí tem um torcedor que pega e diz assim, ah, eu queria doar, eu posso fazer transplante de joelho, eu dou o meu joelho. Eu falei, claro, é fora de contexto. Ele estava querendo doar o joelho para o Jonathan Robert. Um beijo para o Jonathan Robert não é nada contra ele, mas ele sabe que ninguém vai doar. Claro, está voltando e tal, mas ninguém vai doar o joelho para o Jonathan Robert nesse caso. É para o Soares. Mas tu tem uma informação sobre o Soares, é isso? Tem. Vamos ver. Meu Deus do céu. Vamos falar tudo. Eu ia dizer aqui. Sabe, save the date. Dezembro. Dezembro. Vai vazar tudo, Meneghete. Estão prometendo nos bastidores que toda a história será contada nos microfones por gente grande do Grêmio. por gente grande do Grêmio. Então há uma percepção, hein? Os papos do Soares com o Renato na Bahia, o papo do Renato com o Soares na Bahia que depois gerou os três emojis e eu sei a frase. Vamos apostar? Vamos. Em nome de KTO? KTO. Vou apostar contigo. O Sueco vai me consagrar. Vou apostar contigo que isso não vai acontecer. Vai, o Grêmio prometeu. Talvez em off. Não vai acontecer. Não, não. Em off eles já falam. Não vai acontecer. Eu sei a frase. Está apostado? Vale o quê? Vale um almoço? Não, não. Tem que ser no Sueco da KTO. Eu quero tirar a pila do Sueco. Depois que o Soares sair... Não vai acontecer. Depois que o Soares sair do Grêmio, capítulo encerrado, velho. Vai vazar. Isso vai ser... Mas não vai ter uma manifestação oficial. O Grêmio não vai manchar a sua relação com o Soares. O Grêmio vai confirmar. Eu recebi a promessa. Em off, sim. O Grêmio em dezembro vai confirmar que o Soares na primeira vez pediu a aposentadoria, que quando colocaram um documento que tinha uma cláusula da FIFA de 30 meses e ele não quis assinar. Vão colocar todos os detalhes e bastidores tensos dessa relação. Mas isso é prejudicial, cara. Vão colocar o Grêmio, cara. O Grêmio é maior do que isso. Tem que comunicar. Vem, Moldasso. Deixa eu só dizer para vocês. É muito importante porque está todo mundo tratando essa questão como uma questão que ambas as partes entraram no acordo e que ficou bom para todo mundo. Gente, o Grêmio foi lesado. O Grêmio foi lesado. O Grêmio é vítima do que aconteceu. O Soares estabeleceu há dois meses um processo de pressão em cima do Grêmio que começou com uma possível aposentadoria até ele descobrir depois que não poderia sair aposentado e chegar no Inter Miami. Passou depois pela pressão do tratamento que ele tiraria dois meses do futebol na Espanha e ele não jogaria jogos decisivos pelo Grêmio e agora a pressão do término e da interrupção do contrato no final do ano. Meneghete, tu abriu a tua manifestação dizendo que o Grêmio hoje é o segundo clube do Brasil em número de sócios com 113 mil sócios. Não fosse a vinda do Soares, o Grêmio teria 80 mil sócios. E outras tantas situações, um grande patrocinador que entrou no Grêmio entrou por causa do Soares. O Grêmio estabeleceu um contrato longo com uma dispensa financeira importante mesmo que vindo de patrocinadores para ter a figura do Soares aqui. Nos primeiros meses aqui, o Soares estabeleceu uma pressão para ir embora. Então não vamos passar para as pessoas a imagem de que se chegou um acordo legal que foi muito bom para o Grêmio. Daqui a pouco vem a manchete do JB, né? Saiba quanto o Grêmio está economizando com a saída do Soares. Vamos parar com isso. O Grêmio foi lesado nessa história. Eu concordo com o Baldass, tá? E eu tenho dito, por isso eu fiz a pergunta, porque eu acho que o Grêmio foi prejudicado. O Grêmio fez a maior contratação, e eu coloquei isso hoje, o Grêmio fez a maior contratação da sua história, uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro por dois anos. E o contrato vai ser abruptamente, exatamente, interrompido com 50%. Ele vai cumprir apenas a metade do contrato por uma pressão do jogador. Só que o futebol brasileiro costuma ser paternalista. Talvez o Grêmio pudesse, nesse caso, sentar em cima do contrato e dizer não, não, é um ano só, só que tu tem que nos indenizar. Ah, mas daí então eu vou tratar o joelho. Então trata o joelho. Vai lá, trata o joelho, volta e cumpre o ano de 2024. Aí foi uma opção do Grêmio. Mas o Grêmio é, na minha opinião, prejudicado. Agora, isso significa que o negócio Soares é ruim? Não. O negócio Soares é maravilhoso. E se o Grêmio tivesse feito um contrato por seis meses do Soares, tá valendo. Já estaria valendo. Então, uma coisa é que o negócio Soares é ótimo para o Grêmio. Outra coisa é que melhor ainda se ele cumprisse o contrato. É, tem a questão do retorno, embora esse retorno financeiro que o Grêmio tem com outras ações, número de sócios, venda de camiseta, produtos oficiais, isso aí, claro, vem tudo dentro do pacote. Agora, eu não vou achar que é normal e aí erra a direção do Grêmio nesse aspecto e entender que não, tá tudo certo. No final do ano tu vai de graça, não precisa pagar nada. O Grêmio envolveu patrocinadores, parceiros. Mas ele vai fazer o quê? Vai algemar ele na beira da arena? Não, tu quer ir embora? Dá X. Paga X. É que, Danielzinho, tu quer ir embora, paga X. Daniel, Daniel, assim, ó, vou me colocar, eu sempre falo aqui, eu tenho uma missão aqui que é ingrata nesse programa. Tu tem uma missão? Eu tenho várias missões ingratas nesse programa. Eu tenho uma missão ingrata nesse programa, que é o seguinte, muitas vezes eu falo e eu contei aqui, olha, a versão do Grêmio, a versão do Grêmio é que a gente sempre quis por um ano, então um bem ou mal vai ser um ano, o ano que vem já vai ter passado a euforia. Mas não vai deixar de pagar, cara, o contrato está em vigência. Danielzinho, eu concordo contigo, eu só estou dizendo que quando eu falo que a versão do Grêmio não quer dizer necessariamente que eu concordo. Não, eu sei, mas eu posso criticar a versão do Grêmio. Deve, eu só estou me defendendo dizendo que não é necessariamente o que eu acredito. Ponto nova linha, ponto nova linha. Vamos aqui para a segunda situação. Sem defender necessariamente, mas apenas tentando olhar o lado por um outro ângulo. O Soares queria ir embora, o Soares se forçando para sair. tu vai fazer o quê? Tu vai algemar ele na ponta da arena, aí tu vai dizer, ah, não, mas vai ficar emburrado. Tu vai gastar 2 milhões e meio e o cara fica emburrado. Então os contratos não servem para nada, né, na tua tese, né? Mas quando que... Mas, ó, grandes agentes do Brasil, grandes, os top do Brasil, pergunta para qualquer um, se um dia tu encontrar no aeroporto um empresário e diz assim, ó, tem um jornalista ruim lá no Rio Grande do Sul que diz que vocês super agentes falam essa frase, quem controla o jogador controla a operação. Essa é uma frase que todos os agentes falam para quando tu vai fazer um negócio, vai fazer uma venda. O Jean Dias do Inter teve propósito da Ponte Preta, o Inter queria levar o Jean Dias, disse que não ia, sentou no beira-ril e não vai. Sabe o que o Grêmio deveria fazer com o Soares? Só isso. O jogador é que decide, quando terminar a participação do game na Copa do Brasil ou na fase quartas, oitavas, quartas, semifinal ou depois da final, tu vai tratar o teu joelho e volta para jogar em 2024. Beleza? É isso. É isso que você fez, não, beleza? Vai lá para a Espanha, vai lá comer uma caçoeira de frutos do mar em Barcelona, tá tudo isso. Trata o teu joelho. Mas aí não, é que... Mas é que o Renegati... Ah, mas eu não quero cumprir. Então vamos olhar lá como é que é a cláusula. Renegati, Renegati, o Soares deu uma entrevista domingo para o canal 10 do Uruguai. Eu não confio mais. E ele disse, ele disse claramente que o joelho dele no último jogo contra o Paraguai nas eliminatórias estava muito pior. Que ele disse assim, eu posso ir administrando o medicamento. Mas o joelho dele só dói aqui e em Miami não tem dor de joelho. É isso. O Renegati, o Renegati, isso eu recebi do Grêmio. O primeiro jogo depois do acordo assinado por ele às três da tarde na concentração que ele fez assinar, o primeiro jogo depois não teve mais mãozinha no joelho. Ah, não dói. Não teve. O joelho não é pretexto para a aposentadoria, não é. Ele quer Miami, ele quer o Messi. Eu quero o Messi. indeniza, indeniza. Aliás, se o Messi quiser ir, eu brigo para sair do dono da bola. Estou brigando para sair do dono da bola, mas eles não deixam aqui porque eu quero ir morar com o Messi, já que o Suárez não foi. Tu fala, cara, impressionante. Tu não para de falar no programa, rapaz. Isso me parecia uma clima. Pelo amor de Deus, Guilherme, pode dar a tua opinião sobre o Suárez. A minha opinião é o simples, é simples, e ela vai um pouco diferente. Então vai. Isso aí que vocês estão debatendo, é passado. O Suárez já foi embora, então, né? Não, não. O que não pode ir embora até o final do ano é a bola do Suárez. É, isso aí. Ah, essa não vai. É bom jogador. Não, 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 não. O Benegueti... Nunca foi, na verdade, né? Mesmo com todos esses problemas. Não, não. Ele se entrega em campo, está na classe. O Júlio passou o zero. Ah, está bom. Não tem problema. Vai empilhar a gols do Maracaná. Que volte a bola do Suárez. Chegamos à conclusão. Essa é a única preocupação. Chegamos à conclusão que o Grêmio contratou um dos piores centroavantes. É, não, mas aí... É brincadeira mesmo. Ô, Lucas, vamos falar aí sobre Eduardo Cudê preservando os jogadores no jogo contra o Corinthians. A possibilidade existe, Menegueti, até porque o curto tempo entre o jogo contra o Corinthians, sábado, 18h30, no Beira-Rio, um jogo importante no Campeonato Brasileiro. O Inter está hoje na segunda parte da tabela. E o duelo decisivo contra o River Plate na terça-feira é um intervalo de três dias. pelo menos duas sessões de treinamento com os titulares a todo vapor. Então existe uma possibilidade de Eduardo Cudê poupar atletas pontualmente. Um misto frio ou até um misto quente contra o Corinthians. Maurício e Pedro Henrique, que estão retornando de lesão, devem começar a partida. Ener Valência pode ser poupado e quem sabe Luiz Adriano começar no comando de ataque. Mas eu deixo agora Eduardo Cudê respondendo lá no Monumental de Nuiz na Argentina sobre a possibilidade de poupar atletas. Eu vou falar só dos jogadores que não participaram, que é Maurício. Eu conheço ele, já tive ele e tem que trabalhar seguramente em sumar minutos. Seguramente vai ser muito importante para o novo Maurício. Mas como falei, Maurício, Pedro Henrique me ajudaram 15 minutos desde que me ajudaram. Não lembro, vocês sabem mais, devem ser três semanas, quatro semanas. e precisamos dar minutos. Seguramente vai ter minutos no sábado, hoje em tempo de parada. Seguramente vai, porque precisamos dar minutos aos jogadores que não estão participando tanto. Mas sei o que não pode dar Maurício, sei o que não pode dar Pedro. E, bueno, vamos trabalhar e seguramente vai ter. Valeu, Jatabê. Olha só, Fabiano Baldasso, a gente vai olhando a tabela, a gente fica, eu adoro olhar a tabela, a tabela de competição, né? O Itaçao não pode se conformar. Isso tem que valer para os jogadores, para a direção. A comissão técnica chegou agora. O Itaçao não pode se conformar em estar 20 pontos atrás do líder do campeonato. Mas o líder é o Liverpool, é o Real Madrid, é o City, não é o Manchester City. Cara, é o Botafogo. O Inter está 20 pontos atrás do Botafogo. O Inter está 7 pontos atrás do G4. não dá, tu que está aí, me disseram meus amigos lá de Natal, recebi ligação hoje, o Donato Fernandes, é verdade que o Baldasso está na Praia da Pipa, numa baita de uma mansão de frente para a praia, com os pés na areia. Não sei se ele está na Praia da Pipa, onde é que ele está. Não dá para aceitar essa tabela para o Internacional, Baldasso. Cara, deixa eu dizer, são várias questões aí, várias questões importantes. Primeiro, tu acaba de sublinhar para aqueles que ainda não entenderam que o Inter não briga mais pelo título brasileiro. Se cair da Libertadores, não tem título na gestão Barcelos e não tem título até o final do ano, mais um ano vexatório para o Internacional. Segundo ponto, vaga a Libertadores da América. O Inter corre sérios riscos neste momento de não estar na Libertadores da América do próximo ano, que eu considero uma obrigação de um clube do tamanho do Internacional estar todos os anos na Libertadores da América. Outra, a situação no Campeonato Brasileiro é constrangedora e é um campeonato que o Inter, entre os grandes, é o único que não ganha tanto tempo. Foi em 79 a última vez. Mais uma, o Inter possivelmente vai perder o jogo do final de semana, Meneghete, eu lamento, tomara que eu esteja enganado, porque o Inter vai com um time provavelmente reserva e o Corinthians, ao contrário, preservou jogadores na Sul-Americana para se reforçar no Brasileiro, onde também vive uma situação incômoda. Então a tendência é que o Inter piore a sua situação na tabela, embora eu reconheça a necessidade de preservações na medida em que nós temos na terça-feira o jogo do ano contra o River Plate, que é a manutenção da nossa possibilidade de ganhar alguma coisa. Mas no Campeonato Brasileiro, Meneghete, a situação, neste momento, a tendência é até piorar. Meu Deus, diga lá, Daniel. Esse jogo contra o Corinthians, ele sinaliza duas questões. A primeira delas, que o Inter vai com o mesmo time no Beira-Rio contra o River. Não vai mudar o time. Então, embora se debata a possibilidade de mudança, ali ficou sacramentado que o Inter não vai mudar. O Cudê vai repetir a escalação. E segundo ponto, alguns jogadores não entraram porque realmente não tem minutagem, não tem ritmo. E talvez esse seja um ponto que até possa ser a favor do Cudê. o Pedro Henrique tem entrado aos 40 e tantos do segundo tempo. 42 e tanto. Cara, é quase um crime inafiançável. Eu não estou tirando esse erro. É quase um crime inafiançável. Então, assim, ah, mas o Inter vai com o mesmo time. Não quero crer nisso. Se o Pedro Henrique entra nesse jogo contra o Corinthians, dá uma boa resposta física. Tu tem o Wanderson. O Wanderson conseguiu. O Wanderson, bateu. Choque é de encontro. Para concordar, aquilo que eu nunca faço com o Tic é concordar é ir ao teu encontro. Ao encontro. Eu vou sempre de encontro a ti e de encontro ao Ribeiro. Porque até eu memorizei, mas de encontro ao encontro e o mal, mal, eu sou horrível. Enfim, para ver como eu erro também. Para ver como eu também tenho meus defeitos. Mas, cara, ele conseguiu, ele foi no zagueiro do River Plate e bateu e voltou. Aí perde a bola e o Inter toma o gol. Espera aí, eu só vou fazer o pedido. Se o Pedro Henrique e o Maurício tiverem mínimas condições, os dois têm que jogar. O Pedro Henrique na esquerda e o Maurício na direita. Se der, quando o Depena entrar no segundo tempo, a gente só desvira o Depena, porque ele está virado para o gol do Inter. Eu sou o Roche, tá? Eu sou o Roche, Daniel. Ele está virado para o Roche, a gente desvira ele e bota ele para virar para o golzinho dos carinhas lá. Então, a partir de segunda-feira eu serei um ouvinte porque estarei ouvindo pela Rádio Bandeirantes o programa. Então, eu só quero dizer o seguinte, eu vou patrulhar. Eu vou patrulhar. Vamos botar o Pedro Henrique. Não peçam a volta do Wanderson depois. Tá bem, não vou pedir. Não peça, pelo amor de Deus. Vem, Baldassio. Não, a outra coisa, essa questão da minutagem aí, tem várias narrativas, que é o termo da moda, que estão sendo estabelecidas, que só cai quem não está atento. meu querido Daniel Oliveira, a minutagem do Bruno Henrique, por exemplo. O Bruno Henrique joga 45 minutos contra o Cuiabá. E a argumentação do Cudê para ter entrado o Campanharo e não ele no confronto da Argentina é que ele não tinha minutagem e ritmo. Faltava 20 minutos para terminar um jogo, cara. Se um cara está no banco de reservas, jogou 45 minutos de jogo anterior e não pode jogar 20 minutos de uma partida, deixa em Porto Alegre, numa maca, recebendo massagem para se recuperar. Então não pode estar no banco. Então o Maurício, cara, o Maurício com a minutagem que ele não tem, o Maurício sempre que volta de lesão ele volta arrebentando. Começa o jogo com ele e tira depois, porque o Depena e o Wanderson tu sabe que não vai sair nada e tu vai ter que tirar eles do time também. Eu vou aproveitar que ele está sem câmera e não pode responder, mas eu posso. Ele falou o seguinte, ah não, não, peçam o Wanderson depois. Peraí, futebol não é assim. Se o Pedro Henrique entrar e for mal e o Wanderson começar a entrar nos jogos e for bem, a gente vai dizer, não, agora tem que ser o Wanderson. Futebol é exatamente assim. É uma atitude sem caráter essa tua, né? Não, azar, aí tem essa câmera e não pode responder, aí tu chamou Ribeiro, foi pensar. Lucas, vamos falar do jogo treino do Grêmio. Pois é, tem jogo treino 13h30 da tarde na atividade que será com portões abertos no CT Presidente Luiz Carvalho, Grêmio e São José. E existe uma possibilidade, o Meneghete do Luan, que já chegou em Porto Alegre, está ambientado, já foi apresentado e tem trabalhado normalmente com o restante do grupo, existe uma possibilidade ainda de que o Luan não participe desse jogo treino. A resposta que existe via Grêmio é de que o Luan ainda está ganhando parte física, trabalhando essa questão física para aí sim ter disponibilidade para o técnico Renato aproveitar ele em um segundo tempo e começar a partir daí ganhar minutagem. Então, pode ser, ainda não está confirmado, de que o Luan não fique à disposição para esse jogo treino dessa tarde contra o São José. O Lucas, o presidente Alberto Guerra falou hoje que quem sabe o Grêmio faz um maracanaço, achei legal a expressão e achei bom, acho bom que o Grêmio acredite. Acho que o Grêmio tem que acreditar que é possível e não é impossível, difícil, claro, improvável sim, mas não é impossível e o futebol permite esses resultados. Tem alguma chance do Luan ficar à disposição para uma partezinha do jogo lá no Rio de Janeiro dia 16 ou não? Eu até não duvido pelo tempo que tem, tá? Até essa partida tem aí pelo menos duas semanas, Meneghete, mas a expectativa das pessoas do Grêmio é que ele ganhe uma minutagem e um segundo tempo de uma partida considerada leve. Por isso que hoje eu não estou descartando o Luan aparecer no jogo treino contra o São José, mas algumas pessoas do Grêmio dão a versão de que ele ainda precisa ganhar em parte física para quem sabe ter mais combatividade e poder voltar a atuar. Ser a primeira partida dele acho pouco provável que contra o Flamengo. Agora, pelo menos ficar à disposição no banco eu não descarto se ele aparecer antes na equipe do Grêmio. Já pensou Ribeiro, Daniel, Jatabê, Grêmio que sai ganhando o jogo de 1x0, uma pressão do Flamengo terrível, bola na trave, pênalti errado pelo Gabigol, aquela confusão toda e aí o Luan entra aos 35, pifam o Soares para fazer o 2x0. Olha, é um sonho bom, é um sonho bom, eu tenho que concordar contigo. Se eu chegar, ter noite, sonhar isso aí seria bem legal, né? Mas, por enquanto, é um sonho. Nessa leva do Soares, o Grêmio sempre disse isso, mesmo que pudesse ter a possibilidade de dar 10 milhões de dólares do próprio bolso e tal, bom, se tu faz uma conversão, vai chegar a 50 milhões de reais. E o Grêmio sempre disse, se eu for a final da Copa do Brasil, eu ganho 30. 30. É o prêmio para o segundo colocado na Copa do Brasil. Se for campeão, não é. É, fora que é o Grêmio, um título, fora que é, não, mas eu nem estou falando de ser campeão, eu estou falando só, só, só para passar pelo Flamengo, só que o problema é, o Soares fez o pior jogo com a camisa dele, com a camisa do Grêmio, nessa, nessa, não, não, no jogo contra, ele admitiu que ele estava mal, que ele estava mal, que ele estava tão, mas assim, vamos ser sinceros com os nossos treinadores, e aí talvez, talvez tenha, essa história de Maracaná, você é bem bonita, acho bem legal, o Grêmio tem o dever de acreditar, é isso, e o torcedor tem o direito de acreditar, são coisas diferentes, o clube tem o dever de acreditar, agora, o próprio Renato já deu a morta, é improvável, eu acho que o Renato não devia ter feito isso, tem que, sabe que é difícil, mas tem que ter esperança, o Intervalo e o Lucas Dias conversa com vocês na live do YouTube. Sério, que saudade que eu estava de vocês, meu Deus do céu, há quanto tempo que eu não venho aqui bater esse papinho com vocês, aquela resenha frouxa, aquela ideia fraca, pô, tem muita ideia fraca lá em Goiânia, inclusive, diga-se de passagem, vamos lá, Intervalo dos Donos da Bola aqui, 18, 19 mil pessoas na live aqui do YouTube, tem pouco like, já vai lá, deixa o teu like, te inscreve, tudo bonitinho, e vamos lá começar essa bagaça, o Hermes Salvagni, Lucas, aquele abraço, Hermes de Bombinha Santa Catarina, sempre na Escuta dos Loucos, um abraço, um abraço, Hermes, está na audiência aqui também, Bruno Trindade, abraço de Cachoeira do Sul, um beijo, um abraço para Cachoeira do Sul, todo mundo aí na audiência, David Ferreira, Lucas, manda um abraço para o meu amigo, Edenilson, eu acho que ele quis falar Edenilson, que está fazendo 41 anos, chave, Adenilson, Venâncio Duarte, Lucas e a Boy, alguém já foi almoçar? Alguém? Almôndega? Tá, mas é almôndega ou cebola com galinha, as duas coisas? Tá, cebolinha frita me pega, cebolinha frita me pega, mas, Almôndega eu não sou muito, não sou muito, Rafael Borges, Lucas, sem a régua, sim, um beijo para o Juliano Stradolini, que vai me salvar hoje, graças a Deus, amanhã estaremos na régua aqui, tem compromissos aí no final de semana, Jojojo, Ribeiro Neto, Colorado, será? Lucas, quem é que vai se assumir no Donos? Vão se assumir no Donos? Vão se assumir no Donos? Eu não sei o time de ninguém, eu não sei disso aí, Rafael Azevedo, Lucas, um abraço para São Gabriel, um abraço São Gabriel, Ian Borges, Lucas, tu usa Vigra Plus? Eu já falei, cara, dois minutos é maratona, não vamos, dois minutos é maratona, tem que tomar o Vigra Plus, isso aí, Vinícius Ren, Lucas Dias, tu é o melhor, um abraço, um beijo Vinícius, um abraço, Rafael Borges, Lucas, tem que mandar régua, vou mandar hoje, Júnior Canário, Ego, Goiânia, Goiânia é bom, Goiânia é bom, bem calor, abraço de Santiago, Henrique Machado, um abraço para Santiago, Flávio Five, Lucas, quem contratou melhor, o Sala ou o Donos? Reforço no Sala chegou, teve reforço lá, das três letrinhas, um beijo para o CCD, São Gabriel, Rio Grande do Sul, Michel Anderson Brasil, um abraço, abração de Santa Maria, Carlos Borba, um abraço, e o Chico Kim, eu estou sentindo falta do Chico aqui no chat, fechou? Tchau, olha só, vamos colocar o resultado final da nossa enquete interativa, vamos colocar no ar, está na aba comunidades lá na live do YouTube, quem contratou o melhor, o Grêmio, 65 pontos percentuais, o Inter, 35, está também associado aos resultados, não, está mobilizado, o torcedor do Grêmio, mas os resultados, o Grêmio ganhou o galchão, está na Copa do Brasil, o torcedor do Inter precisa de um empurrão que vem na próxima terça-feira, o torcedor do Inter está desacreditado, aí tu eleva, tem que acreditar, obrigado a você que nos acompanhou na rádio Bandeirantes FM 94.9, vem aí toda a turma do debate esportivo do apito final na rádio Bandeirantes, a gente fica por aqui com o nosso donos desta quinta-feira, prometendo voltar amanhã ao meio-dia, tudo bem Alexandre Mota, corinthiano? Boa tarde Menega, boa tarde aos demais integrantes dos donos da bola, estarei sábado lá, é mesmo? 6h30 da tarde, torcendo pelo Inter, torcendo para que tudo ocorra bem comigo, com as pessoas que estarão comigo também, o empatezinho quem sabe, para ficar 2x2 com 4 gols, está bom? É, está bom, 3x3 para dar mais emoção ainda, boa, Está bom, né, 3x3? Está ótimo, vamos começar a tirar o Inter e o Corinthians da parte de baixo da tabela, depois eles se entendem lá em cima. Ficar mais longe aí do chamado Z4, né? Da zona de confusão. Agora o Guedes foi embora, hein? O artilheiro do time no ano, foi para o Qatar, para o Alhaiano. É o melhor jogador do time do Corinthians, nessa temporada, é o jogador que está se salvando, o jogador protagonista do time do Luxemburgo, foi ganhar os pilas, o sonho dele era jogar no Qatar. E pode ser que Cássio, o goleirão, né, da base do Grêmio, hoje no Corinthians, aí há 10 anos do Corinthians, pode ser que ele não jogue sábado, por causa do entorce no tornozelo, hein? Ah, bom, deixa ele tratando lá em São Paulo, acho que ele tem que cuidar do tornozelo dele. Aí é Carlos Miguel que segura a... Que é a base do Inter. Também, também. Que é o baita do goleiro, viu? É verdade. É o baita do goleiro. Dois metros e três de altura. É, também nesse sentido, saiu por questões de indisciplina, acho que foi um erro a liberação do Carlos Miguel. Valeu, Mota, bom programa aí! Valeu, Menega, grande abraço, amanhã tem mais Donos da Bola, meio-dia...